O mês de novembro também é voltado para a história do povo africano e o dia da consciência negra é comemorado no país como um sinal de luta deste povo por reconhecimento de sua origem e tradições. E para disseminar essa cultura, alunos da escola municipal doutor Walter Bellian participaram de uma oficina promovida pela CUFA com o apoio da Secretaria Municipal de Educação na Estação da Cultura. Eles aprenderam a confeccionar bonecas abaiomis. A curiosidade foi um pouco interessante porque eu nunca fiz uma boneca dessas e isso foi uma grande coincidência para mim. Eu estou com muita vontade de aprender a fazer as bonecas e saber como é a história delas e como elas foram criadas. A história das abaiomis começa durante as viagens a bordo dos tumbeiros, navios de pequeno porte que transportavam os escravos entre a África e o Brasil. Como precisavam acalentar os filhos, as mães rasgavam pedaços de tecidos de suas roupas e faziam as bonecas de pano com tranças e nós. Por isso, elas não têm olhos, nariz ou boca. E a gente tem feito alguns trabalhos de pesquisa em relação à história africana, tanto na África quanto no Brasil, que muitos pensam que no Brasil, em outros países, ainda tem só índio e mata, né? E também muitas pessoas têm uma visão errada da África. Então a gente está pesquisando como são nossos irmãos, como vivem nossos irmãos africanos no país deles, no continente deles e também estamos vendo qual é a história que eles fizeram aqui. Se não fossem eles, né? Todo o sofrimento que foi passado, talvez hoje nós ainda fôssemos escravos, né? De muitas coisas que não somos mais. As bonecas também são conhecidas como símbolo da resistência do povo africano. E a palavra abaiomi significa encontro precioso. Em Iorubá, uma das maiores etnias do continente africano, cuja população está distribuída na Nigéria, Benin, Togo e Costa do Marfim. Essas bonecas são importantíssimas para a formação que faz parte da cultura africana que passou de geração para geração.